A Almira Vitória de Jesus é uma trindadense de coração. Mora aqui há 63 anos e pensa numa pessoa que gosta dessa terrinha. Eu amo minha cidade, eu amo o povo de Trindade. Ai, me dá até repio. Eu sou apaixonada pela minha cidade. Um amor que muita gente compartilha. Criei minhas filhas aqui, né? Tudo, tudo aqui. É muito bom, é muito feliz viver aqui. E essa turma aí acompanhou a festa de aniversário de 102 anos da cidade, que fica no centro-sul do estado. Um desfile cívico marcou esse momento. Os pelotões das polícias militares, civil, bombeiros e estudantes de escolas municipais e colégios militares fizeram bonito para a população trindadense. Lindo, maravilhoso, perfeito. Eu me emociono todo ano que tem essa festa aqui de aniversário de Trindade. Uma festa tão bonita, uma emancipação de 102 anos, né? Todo dia que completa, né? E a cidade inteira está de parabéns. A gente que é morador da cidade está de parabéns. Os tradicionais carros de boi também marcaram presença e resgataram a tradição sertaneja, que é reconhecida como patrimônio nacional. O desfile cívico militar para nós é resgatar justamente todos os valores, todas as nossas raízes e a que hoje apresentaram pelos militares, também pelos servidores da prefeitura, ali apresentando todos os programas, todas as ações apresentadas durante todo esse tempo. Para nós é um privilégio muito grande estar aqui no dia de hoje, celebrando esses 102 anos, principalmente depois de momentos difíceis vividos devido à pandemia. São 102 anos de história oficializados no dia 31 de agosto de 1920, data em que o município de Trindade foi desmembrado do município de Campinas, que hoje é um setor de Goiânia. Considerado o oitavo maior município do estado, Trindade tem um forte turismo religioso, que atrai 3 milhões de pessoas em 10 dias de festa. Mas não é só de visitação que o município vive. Trindade também tem um polo industrial e comercial em crescimento. Nessa área de 290 mil metros quadrados, 25 empresas contribuem para a movimentação financeira da cidade. São empreendimentos na área de alimentos, cervejaria, produtos químicos, energia solar, tecnologia e várias outras. Só aqui são gerados mais de 900 empregos diretos e indiretos. E a prefeitura quer continuar ampliando essa capacidade industrial. Trindade é dona de uma logística, é uma das melhores logísticas do estado de Goiás. Isso tem permitido com que a gente traga empresas para a cidade de Trindade. Nós criamos um polo industrial, nós já temos várias empresas instaladas, 42 empresas em fase de construção. Nós temos também agora a criação de um outro polo industrial, uma área de 12 alquetes, para que a gente possa construir uma cidade cada vez mais pungente na sua economia.